Então, dentro disso, né, tem muitas escolhas muito estranhas, mas teve algumas escolhas que não me foram estranhas, mas que realmente não conseguiram funcionar, o próprio Tardelli e o André, eles são exemplos disso, o próprio Marinho é um exemplo disso, o Marinho era um sonho antigo do Grêmio, aí o Marinho vem pro Grêmio, dá declaração falando que queria jogar no Flamengo, não consegue render, não consegue jogar, aí começa a colocar, não, porque o Marinho tá fora de posição, não, não é fora de posição, cara, tu tem que pensar que o time do Grêmio, naquele momento, não precisava se render a um jogador apenas, tu tinha um estilo de jogo, o jogador tinha que se encaixar naquele estilo de jogo, ah, mas poderia olhar a característica de determinado jogador pra conseguir potencializar, isso era a crítica que eu fazia na época, né, eu fazia essa crítica na época, que não conseguia ver potencialização das melhores características dos jogadores, mas ao mesmo tempo, o jogador, quando ele tá focado, ele consegue render, o Cícero, quando ele vem pro Grêmio, o Cícero sempre foi volante, o Cícero jogava de centro avante no Grêmio, não fazia o menor sentido, eu achava isso ridículo, e o Cícero ia lá e se esforçava e fez um dos gols mais importantes da nossa história. Tardelli, ah, porque eu gosto mais de jogar na ponta, sim, mas joga centralizado porque o Renato quer, ah não, não vou jogar então, beleza, o que que tu vai esperar, o que jogadores também. O André faltou técnica, né, o André faltou técnica, mas eu tenho minhas críticas com relação a como rolava essa gestão, mas o jogador quando queria ia lá e fazia, é o caso do que eu citei aqui do Cícero, eu achava bizarro ele de nove, mas ele ia lá e fazia. Agora, ah, o Tardelli, não, não, eu prefiro jogar um pouquinho mais na ponta que não sei o que lá, ah, por favor, né, cara, também, né. É, perfeito. Opa, e aí, tudo certo? Isso que tu acabou de assistir foi um corte do Redação, Redação Pachola, que agora vai ao ar, de uma maneira mais compacta, digamos assim, né, da uma e meia até as duas e meia da tarde todos os dias. Se tu curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, te inscrever aqui no nosso canal e, claro, se possível, clica ali no botãozinho de Seja Membro, tu vai curtir o que tem ali. E aí